Música Siga em frente, em frente, sempre a sua vida é destinada Atrapalhar a sua, assim a vida é sua Faz o que você quiser, você pode conseguir É, basta ter fé no seu sonho, no seu ideal A vida é você sozinho, e um caminho mortal tem que correr atrás Pro lugar onde quer chegar e conseguir O que quer conquistar Boa sorte Pois você precisa Seja forte Não deixe nada te amar Não tenha medo Aprenda com os erros Mude com os erros Mas seja você mesmo Siga em frente, em frente, sempre a sua vida Com o ideal em sua mente E com a cabeça erguida Siga em frente, em frente, sempre a sua vida Com o ideal em sua mente E com a cabeça erguida Olhe para trás, veja o que conquistou Faça o balanço do que passou E veja Se o caminho é correto E volte Se não estiver certo Em suas decisões, seja tranquilo Tenha paciência, mas seja definitivo Decisão é sinal de fraqueza Não saber o que quer Não ter certeza Objetivos na vida Você tem que ter Objetivos são sonhos Que podem acontecer Sem eles você não tem razão pra viver E pra morrer Siga em frente, em frente, sempre a sua vida Com o ideal em sua mente E com a cabeça erguida Siga em frente, em frente, sempre a sua vida Com o ideal em sua mente E com a cabeça erguida Siga em frente, em frente, sempre a sua vida Com o ideal em sua mente E com a cabeça erguida Siga em frente, em frente, sempre a sua vida Com o ideal em sua mente E com a cabeça erguida Boa sorte Se você precisa Seja forte Não deixe nada te abar Não tenha medo Aprenda com o seu Mude com os erros Mas seja você mesmo Objetivos na vida você tem que ter Objetivos são sonhos Que podem acontecer Sem eles você não tem razão pra viver E pra morrer Siga em frente, em frente, sempre a sua vida Com o ideal em sua mente E com a cabeça erguida Siga em frente, em frente, sempre a sua vida Com o ideal em sua mente E com a cabeça erguida Se eles querem ver Com o ideal em sua mente E com a cabeça erguida Com o ideal em sua mente E com a cabeça erguida Se eles querem, não é português Se eles querem nunca dizer o que eles querem Se eles querem nunca fazer o que eles querem E não supere nosso casal O que eles querem nunca fazer o que eles querem A CIDADE NO BRASIL